Então, a minha mensagem de Natal Repete aquelas palavras do anjo Que eu acho que é a mensagem central do Natal Anuncie-vos uma grande alegria Porque o Natal é desde as suas origens Um convite à alegria E as grandes expressões culturais que a gente tem Relativas ao Natal Todas elas são uma mensagem de alegria, de esperança, de festa São as iluminações, são as prendas É a reunião da família e dos amigos São os votos de felicidade Então eu desejo também a todos esta grande alegria Que vivemos no Natal E que deve envolver a nossa vida cotidiana Desejo a alegria do Natal às crianças E aos idosos Aos jovens, aos adultos Às famílias que se reúnem, aos que estão sós Aos doentes e aos que têm saúde Que para todos, de facto A mensagem do anjo se torna uma realidade Anuncie-vos uma grande alegria E pego neste tema E neste convite Porque eu acho que hoje nós vivemos Numa época de pouca alegria A alegria é muito escassa Há um certo desânimo das pessoas Há muitos medos que nos invadem E todos nós desejamos alegria E há uma fonte para ir beber a alegria Essa fonte é o acontecimento que a gente celebra Jesus veio viver no meio de nós Para caminhar connosco Para ser a nossa luz Para ser o nosso companheiro que nos dá a mão E eu convido a todos A ir a esta fonte Que o Natal não seja apenas uma festa exterior Mas seja a procura de um encontro Mais profundo Com Jesus que está vivo e nos acompanha E Ele é a razão de ser da nossa alegria E como Ele se fez próximo de todos Sobretudo os mais vulneráveis É um outro convite que deixe Façamos-nos também próximos Dos mais necessitados Dos que necessitam de amor De consolação De ajuda Sejamos todos mensageiros Da fraternidade e da paz Que o Natal não seja apenas um dia Mas seja uma missão de todos os dias Um bom Natal para todos